Daqui desse momento Do meu olhar pra fora O mundo é só miragem A sombra do futuro A sombra do passado Assombra uma paisagem Quem vai virar o jogo E transformar a perda Em nossa recompensa Quando eu olhar pro lado Eu quero estar acertado Só de quem me interessa As vezes é o instante A tarde faz silêncio O vento sobra a meu favor As vezes eu pressinto E é como uma saudade De um tempo que ainda não passou Traz o seu sossego Traz o meu relógio Acalma a minha pressa Me dá sua palavra Sussurra em meu ouvido Só o que me interessa A lógica do vento O caos do pensamento A paz na solidão A órbita do tempo A pausa do retrato A voz da intuição A curva do universo A curva do universo A fórmula do acaso O alcance da promessa O salto do desejo O agora e o infinito Só o que me interessa A fórmula do amor A lógica do vento O caos do pensamento A paz na solidão A lógica do vento A pausa do retrato A voz da intuição A paz na solidão A curva do universo A fórmula do acaso O alcance da promessa O salto do desejo O agora e o infinito O que me interessa A paz na solidão 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 A paz na solidão